E hoje nós temos um convidado especial. Sabem quem é o convidado especial? O Palhaço Pop! Pois é, vocês já conhecem o Palhaço Pop? Eu não, só se for pela fotografia do Facebook. Tu já conheces o Palhaço Pop? Onde é que o conheceste? Tu também? Pronto, então assim já não vão estranhar. Assim é mais fácil. Eu chamo ao palco o Palhaço Pop. Vamos lá todos chamá-los pelo Palhaço Pop. Palhaço Pop! Vamos dizer, é a tua vez. É a tua vez! Vamos todos assinar ao Palhaço Pop. Hoje é ele o pregador. Pastor, bom dia! Bom dia! Como está? Tudo bem? Tudo bem! Ótimo! Bem-vindo! Muito obrigado! A preté é minha? Olá! Não vi. Olá! Olé! Olí! Oló! Olú! Olá, lelilolu! Olé, lilolá! Olé, lilolá! Natal, capa do dia. É um glorioso dia de Natal, onde os dias acontecem à noite. Mas não, nada disso. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia! Não, tá, tá, acho que não está bem, não está bem. Só os homens, primeiro os homens, porque os homens são mais fortes, né? Depois as mulheres, certo? Bom dia, homens! Bom dia! Bom dia, mulheres! Bom dia! As meninas são esgueludas, homens, bom dia! Bom dia! Mulheres, bom dia! Bom dia! Nossa! Oi, você vai colocar um puff aqui, vai? Você chegou, né? Um puff, dois puffs, três puffs. Muito obrigado! Muito obrigado! Isto aqui é meu púlpito! Colocar aqui minhas coisas... Minhas coitinhas! E minhas coitinhas! Segura-se-te-as! Então, gente, é o seguinte, meninos e meninas, senhores e senhoras, vamos deixar hoje a criança que existe dentro de cada um aflorar, certo? Vou me apresentar, eu sou o POP, aqui tem o meu cartãozinho, que é Oficia, o nosso ministério, eu já tenho 21 anos que eu trabalho com crianças, levando a palavra de Deus de uma forma diferente, como vocês vão ver hoje, né? Tem o nosso W, o nosso W, o nosso site, o nosso site que é www.popsietraço.com, eu acho que é isso. www.popsietraço.com Exatamente, vocês podem ir lá, tem informações lá do nosso ministério desde o início, desde o início, quando começou. Então, é o nosso trabalho, você tem lá informações do que nós trabalhamos e que fazemos nesse tempo de 21 anos. Tenho aqui também um DVD que é de alguns programas que eu gravei no Brasil ainda, está ali disponível para venda, ali atrás, baratinho, está em promoção. E tenho aqui também o lançamento que é o último CD do POP, que é um CD com música. E está escrito assim, ó, o que, quem, quando, onde, como, por quê? Diga. Já vi que vai ser difícil. O que, quem, quando, onde, como, por quê? Ok, vou falar em português. Ok, quem, quando, onde, como, por quê? Não é fácil? Então, digam. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou oferecer esse aqui para uma criança ou para um adulto, certo? Uma criança, por que uma criança? Por que um adulto? Quem, ó, vou fazer assim, eu vou contar até três. Quando eu falar já, quem levantar a mão primeiro, pode. Vou, vou tirar, quem levantar a mão primeiro, leva, certo? Mas é assim, não é quando eu falar três, é quando eu falar já. Combinado? Prepare mão no joelho, para ninguém batutar. Um, dois, três, e... Alegria do Senhor, a nossa força é... Eu não falei já! Um, dois, três, e... Já! Já sei quem ganhou. Quem foi a criança mais esperta que levantou a mão hoje. Quer dizer, ela não chegou a levantar a mão, mas ela pensou em levantar a mão. E como eu consigo ler os pensamentos, foi ela que ganhou. Ou foi ele? Ele está até assustadinho. Já fiz minha boa ação hoje. Então, eu queria fazer o seguinte, antes de começar a propriamente dita minha lição de hoje. Eu quero cantar aqui um monte de músicas com vocês. Essa música é do O que é quem conta, onde, como, por quê? É uma música que fala sobre a curiosidade das crianças, né? As crianças são lindas. E muitos dizem que... A porta, e fiquei todo arrepiado, emocionido, quando vocês estiveram aqui cantando. Não sei quem foi, mas sei que era criança. E eu me senti muito bem. Falei, é hoje. E elas são curiosas. E nessa música, nós falamos sobre a curiosidade delas. E aí, quando eu fizer assim, vocês dizem, o que, quem, onde, como, por quê? Consegue? O que, quem, onde, como, por quê? Agora, as crianças vão dançar comigo. Pode ser? Venham, 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 isso. Aqui, todos aqui. Gosto de criança. Eu vou ser criança, exatamente, vem cá. Isso. Vamos dançar bem bonito. Pode vir todas essas crianças. Crianças, 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 isso. Vamos dançar com o pop. DJ, sona na caixa, carrega no botão. Isso, carrega no botão. Aê, eu meto no botão. Vamos, amiguinhos. Todos com muita alegria. Isso. Vamos lá. Barulé, papau, papapuré. Toda criança é muito curiosa. Toda criança tem muito o que aprender. Toda criança está sempre a perguntar. O que, quem, onde, como, por quê? É curioso ver todas curiosas. É importante saber, saber, saber. E o que importa está sempre a perguntar. O que, quem, onde, como, por quê? O que, quem, onde, como, por quê? O que, quem, onde, como, por quê? Seja na escola, na rua ou em casa Pergunta tudo, ela tudo quer saber Mas uma vez acabou de perguntar O que, quem, onde, como, por quê Vamos lá menino! Só alegria! Já não aguento tanta curiosidade Já estou farto de tanto responder Mas mesmo assim a pergunta continua O que, quem, onde, como, por quê O que, quem, onde, como, por quê O que, quem, onde, como, por quê Barulho é papau! Já começou o Pompom menino, vamo lá! É hora de cantar o Pompom Todo mundo balançando o esqueleto Vamo lá menino! É isso mesmo! Pompom pra todo mundo! Quando você Pompom Pompom Se sentir sozinho Você Pompom Pompom Não está sozinho Porque Pompom Pompom O senhor está com você Pompom 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 Quando você Pompom Pompom Se sentir sozinho Pompom Pompom Não está sozinho Porque Pompom Pompom O senhor está com você Pompom Pompom王 Aí amiguinhos, você não está sozinho, o senhor está com você menino Quando você pom 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 pom, se sentir sozinho, você pom 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 Não está sozinho, porque pom 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 pom, o senhor está com você pom 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 É isso mesmo amiguinhos, vocês nunca estão sozinhos, o nosso senhor está com você Quando você pom 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 pom, se sentir sozinho, você pom 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 Não está sozinho, porque pom 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 pom, o senhor está com você pom 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 Quando você pom 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 pom, se sentir sozinho, você pom 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 Não está sozinho, porque pão, 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 pão O senhor está com você, pão, 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 pão Quando você pão, 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 pão Se seguir sozinho, você pão, 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 pão Não está sozinho, porque pão, 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 pão O senhor está com você, pão, 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 pão Amém! Muito obrigado! Crianças podem sentar. Então, Luiz, já que você não tem medo. Vamos fazer o seguinte. Coloca seu mão bem assim. Assim, assim. Eu vou abrir aqui a minha caixa. Minha mala, quando eu abrir você pega, que vai sair assim, tentar correr aqui sim, mas você pega no pescoço, ok? Sim. Está nervoso? Não. Ótimo. Fica mais perto, mais perto, bate um pouquinho assim, abaixo o joelho assim, isso, assim, assim, abre a orelha assim, atenção, Luiz, não deixe cair, certo? Pega no pescoço, agarra no pescoço, ok? E aí você faz assim, mas segura. Estou nervoso. Eu fico muito nervoso quando eu faço isso. Está nervoso? Está calmo? Está nervoso? Meu coração. Tuf, 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 tuf. Calma, é simples. Você é um rapaz, você é forte. Não tem medo, certo? Então vá. Preparar. Apontar. Calma aí, rapaz. Não te espante. Na minha mala não tem nada. Na minha mala tem aqui a touca, que é para você me secretariar. Ô menino lindo. Fotos. Facebook, Facebook. Isso. Sorria. Muito bem. Agora você é meu auxiliar, certo? Auxiliar de palhaço não é uma coisa muito assim agradável, mas pronto. Segura o microfone. Foi na boca. Na minha. Muito obrigado. Assim é melhor. Então, digam comigo assim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. De novo. Ficha. Agora cante assim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está quase bonito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se eu perder o emprego? E se eu adoecer? E se meu filho estiver desobediente? E se a nota for baixa? O subsídio não saiu. Então, amiguinhos, nós podemos todas as coisas, não é? Se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas dentro da esfera da soberania de Deus, não é? Então, aquilo que Deus quer para a minha vida. E eu posso, por exemplo, para as crianças, eu posso tirar uma boa nota na escola. É ou não é? Sim. Só precisa estudar, não é? O milagre vem daí, do seu esforço e Deus faz o milagre. Você esquece tudo e Deus lembra desde que você estudou. Então, você pode... As crianças, por exemplo, tem aqueles amiguinhos que batem na gente na escola, né? Que implicam. Então, o que você pode dizer? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A partir de hoje, ou o ano que vem, o próximo ano letivo, ele não vai mais me bater. Porque a Bíblia diz que eu posso. Se eu posso, eu posso. Todas as coisas. Certo? Sim. Sim, o quê? Posso todas as coisas. Exatamente. Então, para mostrar que tudo é possível, há o que crer, eu vou fazer algo intercerante. Segura aqui. Olha, aqui eu tenho algo. Hã? Uma pegada? Sei lá, o que é isso, menino? É um bicho? Não, não é um bicho. É uma tábua com um cordão amarrado nas pontas. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar... Alguém pode trazer um copo com água, sachevoura? Água. Pode trazer, sachevoura, um copo com água. Água. Isso. Eu vou colocar o copo aqui, vou rodar isso aqui, e a água não vai cair. Sabe por quê? Porque eu creio que eu posso todas as coisas. E é uma questão de fé. Se eu tenho fé, eu vou conseguir. Tudo é possível que crê. Digam, tudo é possível que crê. Às vezes falha, mas... Obrigado, como te chamas? Maria. Oi, Maria. Tudo bem, Maria? Obrigado, Maria. Maria, Maria, Maria. Adeus, Maria. É água. Molhada. Secretário, passa a mão aqui, vê se tem cola. Aí. Tem cola? Não. Então, vou colocar aqui o copo. É. É. Agora, é uma questão de fé. É. 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 Eu vou rodar aqui na diagonal, certo? É melhor. Assim. Por que vocês estão com medo? Vocês são Tomé? Não. Mas eu sou com medo. Vocês não creem que é possível? É só água. Então. Atenção. Tudo é possível é o que crê. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que tem muita gente torcendo contra. Mas vai funcionar. O que eu creio. Se calhar eu ponho aqui nessa diagonal, que é melhor. O que vocês acham? Pode ser assim? Pode. É. É. Água não está gelada. É. Um. Dois. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. O que é possível é o que crê. E é possível também parar. Eu não sei é como. Talvez eu sim. Viram como é possível? É só uma questão de você crer. Se a Bíblia diz que é possível. Hã? Está grudado? Olha, olha, olha. Não está nada. Peraí, peraí, peraí. Ai, Jesus. Pronto, pronto. Viu? Não está grudado. Como não tem água? A água está aqui. Está molhada, menino. Olha lá a água balançando lá. Olha lá. Tira a mão, tira a mão. Ai, 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 ai. Sentem, sentem. Senta, sentem, sentem. Se assenta e atar. Se assenta e atar. Se assenta e atar. Soletrando. Se assenta e atar. Poupança na chona. Isso. Está vendo? Então, olha. É possível que crer. Eu posso rodar e não caio. Você também pode. Não convém, mas pode. Certo? É uma questão de você entender que as coisas na vida funcionam para os adultos também. Na sua vida é assim. Se você quer, você pode. Às vezes vai derrubar alguns copos, mas depois você consegue. Olha, é possível. Tudo é possível, é o que crer. Com o olho fechado? Está bem, com o olho fechado. Não? Os dois. Agora a responsabilidade é sua, está bem? Está vendo? É possível. Com o olho fechado, estão fechados. Então, o que aprendemos? Você quer tentar? Não. É melhor não. Por que você acha que não? Porque posso melhorar alguém. E você não tem fé? Tenho. Então. Não sei. É. A sua fé está um pouco duvidosa, certo? Mas, espera aí. Tem mais, tem mais. Eu observei que... É um... Sente, sente, sente. É uma questão de atitude. Vocês precisam ouvir a palavra de Deus quando ela diz assim. Posso todas as coisas. Porque muitas vezes nós ouvimos e fazemos diferente. Quer ver como é que funciona? Vamos fazer um teste. É. Levanta, sente, sente. Levanta. Levanta. Todos, todos, todos. Isso. Só para vocês entenderem que muitas vezes nós fazemos diferente do que Deus quer para nossas vidas. Ele fala uma coisa e nós fazemos diferente. Presta atenção. Olha. Mão no joelho. Na barriga. Na cabeça. Joelho. Barriga. Cabeça. Cabeça. Está vendo? Vocês ficam confusos. É muito simples. É só seguir. Vamos lá. Outra chance. Joelho. Barriga. Cabeça. Joelho. Barriga. Joelho. Tem muita gente que tem o joelho na cabeça. Como é possível? A última chance. Joelho. Barriga. Cabeça. Joelho. Barriga. Cabeça. Poupança. Muito bem. Podem sentar, se a chavou. Nós temos só que seguir a palavra de Deus. Se ela diz assim, posso todas as coisas, então você pode todas as coisas. É possível. A criança também é possível. É possível até você sentar. Senta, se a chavou. Mas eu vou mostrar outra coisa que vocês conseguem. Então. Por exemplo. Vou mostrar uma situação aqui. Segura aqui, se a chavou. Outro exemplo de fé. Eu tenho aqui uma poteta. Olha, está nascendo aqui um. Uma batata. E eu tenho aqui uma palhinha. Humanamente falando, é impossível uma palhinha atravessar uma batata. Não é impossível, mas humanamente falando, sim. Mas, mas, como eu creio que tudo é possível que crê, eu vou furar esta batata e ela vai atravessar do outro lado com a palhinha. Estou olhando algumas carinhas incrédulas aqui, se a chavou. As pessoas estão pensando que esta batata está cozida. Não estou dizendo que você tem carinha incrédula, só para testar. Está cozida? Não está cozida. Está cozida? Devia, né? Era melhor. Está cozida? Não está cozida. Está cozida? Está cozida nada. Está cozida? Está crua. Batata está crua. Então, eu vou mostrar que tudo é possível ao que crê. Concentração. Vou furar a batata, que eu creio que é possível. Câmera lenta. Normal. Diga assim, ó. É possível. Se eu consigo furar uma batata com palhinha, o que é que você não consegue fazer, meu irmão? Você não pode limitar a Deus. Tem um telemóvel tocando aqui. Vou dar aqui uma palhinha para o meu secretário. Secretário. Secretário, vamos ver o nível de fé que você tem. Olha, a primeira coisa é assim, vou te explicar como é que funcionam as coisas. Você vai pegar a batata com a mão firme, firme, firme. Não, não é mesmo, não. É firme. Segura firme, assim, firme, firme. Está firme? Agora segura a batata. Segura aqui a palhinha, coloca o dedinho assim, ó. Assim, ó. Coloca o dedinho assim. 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 E você vai bater com essa mão muito firme na batata. E não vai puxar a palhinha para trás. Entendeu? Assim. Concentra. Crê. Tchá. Espera aí. Você tem que bater com força. Não muita força, mas firme. Um, dois e... Vai. Oh! Vamos ver o nível de fé do menino. Rê. Rê. Não, o pino nós fazemos depois. Vem cá, deixa eu ver. Você, vem cá. Vamos ver o seu nível de fé. Como te chamas? Duvido. Mas tu é uma togulhia. Hã? Se foi você, eu vou arrumar uma pedra para você furar. Vai lá, Davi. Segura firme a batata. Segura firme a mão. E fura a batata. Vá. Ok, Davi. Você tem que ler mais a história de Davi. Calma, crianças. Eu vou fazer depois com vocês. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam a palavra de Deus. Então, é possível fazermos coisas dessa forma. Porque o que Deus quer é que nós estejamos unidos e confiantes nele. Encher o nosso coração de fé. E tudo aquilo que você precisar, Deus vai dar para vocês. Saúde, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria cura. Então, sorriam. Sorriam. É bom sorrir. A FEC, tem pessoas que são, assim, carrancuda, com a cara ruim. Mas quando sorri, muda. Se eu mude tudo, alegra até quem está em volta. Segura aqui, secretário. Mais importante é que diante dessas todas circunstâncias, especialmente neste Natal e neste novo ano que vem, é que estejamos unidos uns aos outros. Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em quê? União. Unido. Andar em união não quer dizer que você tem que andar assim. Não precisa, mas você pode amar o próximo fazendo coisas boas. Ou até não fazendo nada, já ajuda. Não é? Muitas vezes nem fazer nada contra ele, já ajuda muito. Então, amar o próximo é você estar, assim, unido a procurar ajudado, a suportar, a suportar uns aos outros, né? Eu sei que não é muito fácil, às vezes, amar o próximo, né? Tem próximo que é difícil. Mas nós temos que exercer esse amor de Deus que está em nós. Então, vou mostrar para vocês. Quanto é importante estarmos unidos? Porque quando você está sozinho... As crianças podem ficar em pé bem aqui para vocês verem agora, senão vocês não conseguem. Aqui sim, do ladinho, do ladinho. Aqui sim, dividido, dividido, dividido. Vou mostrar para vocês a importância da união, de estarmos unidos. Certo? Olha, se nós estivermos só, nós estamos vulneráveis aos ataques do inimigo, da nossa vida, né? O diabo anda em derredor, escolhendo alguém para tragar, para destruir. Se você está sozinho, você é uma presa fácil. Mas se você está unido, tudo torna diferente. Eu tenho aqui algumas cascas dovos. Isto aqui é muito sensível. Casca dovos. Vou mostrar para vocês o tanto que é importante. Olha, crianças, vou fazer o seguinte. Eu vou baixar aqui para vocês ficarem sentadinhos e as pessoas também conseguirem ver, tá bem? Sentem lá, certo favor. Vou mostrar para vocês. Vocês só precisam estar sentadinhos. Segura aqui, se essa é a secretária do Euro. Eu vou baixar, pode sentar, eu vou mostrar para vocês. Podem sentar, confiem em mim, confiem em mim. Quer dizer? A Bíblia diz, maldito homem que confia no homem, não é? Mas pronto, já que eu estou assim de pop. Então, vou mostrar para vocês a importância de estarmos unidos. Segura aqui, se quiser. Aqui está. A água caiu, mas não caiu Deus é fiel É melhor tirar daqui, não é? Porque nós não podemos também Forçar a barra, não é? Com o nosso Deus Não tente o Senhor ter o Deus Nossa Então, nós quando estamos sozinhos Nós somos vulneráveis Por isso que a Bíblia diz que é bom estar unidos A união faz a força Por exemplo, eu vou colocar aqui A minha Bíblia em cima desses ovos Ai, ai, ai Consegui colocar uma Bíblia em cima dos ovos Está vendo como é importante? Vou colocar mais Bíblia Quem tem Bíblia? Bíblia grande Bíblia grande Ninguém tem Bíblia? A Bíblia, aqui tem uma Bíblia grande Com licença Aqui tem uma Bíblia grande Aqui tem uma Bíblia grande Aqui tem uma Bíblia Uh, pesada Uma Bíblia grande Uma Bíblia Ai Entendeu? Ai Bíblia, quem tem Bíblia? Bíblia 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 Gente, é importante estarmos unidos Olha como é importante Oh Bíblia Quem tem mais Bíblia? Bíblia, Bíblia, Bíblia Eu não vou fazer o melete da sua Bíblia Pode me dar a Bíblia Bíblia, Bíblia, Bíblia Bíblia, Bíblia, Bíblia Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Oi tio, tudo bem tio? Sua Bíblia é das boas, é muito linda Amém Oi, tudo bem? Agora temos Bíblias Agora temos muitas Bíblias Crianças, cuidado, senta aí embaixo Tantas Bíblias Tantas Bíblias Oh, tantas Bíblias Oh, tantas Bíblias Bíblias, Bíblias, Bíblias Tem mais Bíblias? O tamanho da Bíblia dela O tamanho da Bíblia dela Gente, vocês estão entendendo a ideia? Vocês estão entendendo a importância de estarmos unidos? Isso é só cascadobos Frágeis Vocês acham que eu não tenho fé, menino? Eu tenho muita fé Estralou Mas eu não parei Tem mais Bíblia? Acabaram as Bíblias? Ipads, iPods, iPhones Ai, Bíblias Ai, Bíblias Bom, aqui já consigo passar a ideia A palhinha não vai aguentar A outra Cuidado, cuidado Cuidado com Deus Vocês não soube aqui Olha, ainda conseguiria colocar aqui mais Bíblias O que é importante? O que é que eu quero dizer com isso? Que se você estiver unido com a sua família Se você estiver unido na sua igreja O diabo não vai ter força para lutar contra você Não vai ter que lutar contra a sua família Então deixe de briguinhas, de coisinhas De tititi, de tó, tó, tó E se une Ame uns aos outros Abraça o seu irmão Diga para ele Oh, que alegria que estiver aqui Vai na casa do seu irmão Tome um cafezinho com ele ali na esquina Pague um cafezinho para ele Ou pague um salgadinho Ou pague uma coisa qualquer Mas ame o seu irmão Às vezes eu sei, não é fácil Mas nós conseguimos Se tivermos o amor de Deus Se estiver dentro das nossas vidas Nós vamos conseguir isso E esse ano que vem O desejo do meu coração É que você faça isso Com a sua família Com seus filhos Com seus irmãos Né? Em casa Às vezes não é fácil Você tem irmão? Tenho Vem cá, Maria Anda cá, Maria Cuidado, Maria Olha o Hulk aí, Maria Maria, você tem irmãozinho? Qual a idade? Doze Doze anos Calma, Maria Maria, você tem assim Algumas dificuldades com o seu irmão? Tem hora que ele é chato Não Entenderam, né? Não Onde está o seu irmão? Está com o pai Está com o pai Espera aí Vamos tratar disso hoje, Maria Maria, olha Se você estiver unida Com seu irmão Com seu pai Com sua avó Com sua tia Com cachorro Com papagaio Com prequito Olha aqui Olha como é que está isso aqui Você vai Maria, Maria Olha, uma coisa importante Aprendermos aqui Maria, obrigado Pode sentar, Maria Olha, eu não vou Devolver as Bíblias agora Mas não vou levar As suas Bíblias para casa Está bem? Só por questão logística Observem vocês que A casca dovo começou Desse lado aqui Ela fez assim E as outras todas se ruíram Ruíram Então nós podemos aprender Com isso também É que se um dos pilares Se estiver fraco Não vai suportar o peso Por exemplo Você como pai Você não pode pôr muito peso Em cima de uma criança Olha, olha, olha Ele não vai suportar E vai cair daquele lado E a família desmorona Daquele lado Então o pai tem que ter equilíbrio A mãe tem que ter equilíbrio Para saber A força que existe No seu filho E fazer o que? Para fortalecer essa criança Palavra de Deus Ensinar a palavra todos os dias Orar com ele Ensinar a palavra Contar as histórias bíblicas E ele vai crescendo E vai ficando forte Em todas as posições E o inimigo Não vai ter força Para superar E destruir a sua vida E a sua família Amém? Então É esse o meu recadinho Para vocês disso Unidos Podemos todas as coisas Naquele que me fortalece Se Deus está com nós Quem será contra? Ninguém Né? Pode até vir as tempestades Mas nós estamos fortalecidos Na palavra do Senhor Igual o Hulk Que olha aqui Vamos estar fortalecidos Assim, forte Igual o Hulk Mas Entretanto Vou colocar aqui Desculpa Vou colocar aqui as bíblias Do ladinho Porque Eu preciso Já que é uma festa de Natal O pastor Já estou nos Finalmentes Eu preciso mostrar Algo para vocês Olha a minha casquinha Partiu Partiu Os meus Os ovinhos Olha Tem aqui Uma prenda Duas prendas Três prendas Pronto Para encerrar A minha participação Neste domingo Tenho que mostrar Aqui Três prendas Muito importantes Para vocês Obrigado Secretário Crianças Atenção Temos aqui A primeira prenda Já que estamos Próximo ao Natal A primeira prenda Que é um presente Que o nosso Deus Deus deu a cada um de nós É um presente especial É algo Inusitado É algo Que muda Transforma Nossas vidas Que cura Ele deu para nós Como prenda O seu filho Oh Gente Não se assustem Eu falei para vocês Que vocês tinham que Deixar a criança Que está dentro de vocês Aflorar hoje Lembra? Então a criança vive Num mundo de fantasia Então Deus deu o seu filho Cristo Jesus A maior prenda Que ele podia dar Para a humanidade Foi o seu filho E ele deu para você Receba o filho de Deus Nesta manhã Também Temos outra prenda Que foi a segunda A prenda mais importante Da humanidade A segunda prenda Mais importante Da humanidade É O que será O que será O que será Qual foi a prenda Que Jesus Cristo Deu para você O que Jesus Cristo Deu para você Foi A cruz do Calvário Ele morreu Na cruz Para nos salvar Para nos libertar E para nos curar De toda enfermidade E nos dar a possibilidade De uma vida eterna Com ele Então foi a grande Prenda que Jesus Deu para você Deus deu Jesus Jesus lhe deu a cruz Receba E ela vai transformar Sua vida Mas tem ainda Outra prenda Que é muito importante Neste Natal Que é uma prenda Que você pode dar Para Jesus E esta prenda é Está lá no fundo O seu coração Diga o Senhor Tão querido Então O que Jesus quer De você Neste Natal É só o seu coração É a maior prenda Que você pode dar Para ele Em todos os tempos Ele não quer um presente Ele não quer uma cozinha Ele não quer Já tem tudo Ele quer o seu coração Então abra o seu coração Nesta manhã Deixe Jesus Cristo Entrar e fazer morada E a sua vida Será completamente Diferente Amém Queria só fazer uma coisa Com vocês Importante Fiquem em pé Por favor Isso Levante suas mãos Bem alto E diga assim Ó Deus Pronto Pode sentar Então quero desejar A todos vocês Um feliz Natal Cheio de paz De alegria De amor Com seus familiares Com sua sogra Com seus vizinhos Sejam felizes Onde você estiver E se você for feliz As pessoas que estão em volta Também serão felizes Também Um grande beijo do pop Para vocês Eu queria tirar uma foto Com as crianças Posso? Posso? Ou tio pode dar uma foto Aqui Vem cá crianças Vamos tirar uma foto Isso Todos em pézinhos Em pézinhos Vem cá secretário Aqui Isso Olhem para lá E falam Giz Giz É a minha recordação A minha prenda E vocês também Podem ser boas Usar a prenda do pop O CD do pop Para dar de presente Para alguém Certo? Vamos cantar agora O fado Com as crianças E vocês me acompanhem No fado O gatinho faz minhau E a galinha faz corol O gatinho faz minhau E a galinha faz corol Todos eles são felizes Quando louvam ao Senhor Todos eles são felizes Quando louvam ao Senhor O gatinho faz minhau A galinha faz corol O gatinho faz minhau E a galinha faz corol Todos eles são felizes Quando louvam ao Senhor Todos eles são felizes Quando louvam ao Senhor Ai miau 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 Ai coró coró cocó Ai miau 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 Ai coró coró cocó Todos eles são felizes Quando louvam ao Senhor Quando louvam ao Senhor Todos eles são felizes Quando louvam ao Senhor Ai miau 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 Ai coró cocó É fácil Ai miau 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 Ai coró cocó Ai coró cocó Quando louvam ao Senhor Ai coró cocó 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 Feliz Natal para todos vocês Um beijo do Pop E até qualquer dia Beijo Muaah Muaah